Eu provavelmente já escrevi sobre o gengibre no meu blog mais de 20 vezes e parece que nos próximos anos essa tendência vai continuar, porque cada vez mais aparecem pesquisas relacionando o uso do Zingiberoficinale, que é o nome científico do gengibre, na redução da inflamação e com isso na redução de dores de cabeça, de enxaqueca, da síndrome pré-menstrual, para o controle de náuseas em pacientes em tratamento quimioterápico, para a redução das náuseas e vômitos durante a gravidez. O gengibre também parece reduzir as dores musculares após uma atividade física. A medicina ayurvédica reconhece a ação do gengibre sobre o sistema digestivo e, de fato, existem muitos estudos mostrando a efetividade do uso do gengibre também para a melhoria da indigestão, de gases e de outros problemas intestinais ou estomacais. O gengibre também auxilia na digestão de alimentos gordurosos e, por isso, a raiz é muito utilizada na fabricação de medicamentos laxantes, antigases e antiácidos. Chás com gengibre são ótimos, principalmente no frio, porque o gengibre contém substâncias termogênicas que aumentam a temperatura corporal, aquecendo e também acelerando o metabolismo e aumentando a queima de gordura. Estudos também mostram que o gengibre ajuda a reduzir o pico glicêmico após uma refeição rica em carboidratos, ajuda também a diminuir a quantidade de insulina e os níveis de OMA, que são marcadores da resistência à insulina. Por isso, o uso é muito recomendado para quem tem glicose alta no sangue, seja por uma intolerância à glicose, seja por diabetes. Você encontra mais sobre esses assuntos no meu blog e também nos cursos online.